Zumans Play Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Zumans, molecada Seja bem-vindo a mais um vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Mais uma fuga Let's go Zumans Play, vambora ver o que vai dar Mas claro que o Zumans Play vai ganhar, pode confiar E tamo junto, tem uns 5, 6 membros rei E a metade aqui que eu puxei no servidor, fechou? Vai ser top novamente Let's go, molecada Vocês estão prontos? Bora, bora, bora Let's go, let's go Let's go, molecada Já vou sair daqui, já vou fazer uma brava aqui Uma brava Top Olha lá, os caras se atrapalhando já, os caras se atrapalhando já Ih, vai ser fuga aqui, mano Confia, confia, molecada Fazer umas novas aqui, bem aqui mesmo já Fique, vai rampar ali, só pros caras retos Opa, opa, opa Que bom, garotada Oh, oh, os caras já estão se perdendo já Os caras já estão se perdendo já Os caras já estão se perdendo já, velho Os caras já não estão entendendo nada Uh, uh, calma, calma, calma Ai, não, não, não Aí Bora, bora, bora Os caras ficam atravessando a gente aqui, velho Vamos, vamos, let's go Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela Vou fazer de novo, quer ver Sequência, sequência, moleque, cara Essa aqui é brava Ó, ó Já rampa, já rampa, já acelera Vamos, 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 vamos Vou fazer de novo, rapaziada Vou fazer de novo Ó, ó Vamos ver quantos vai agora Poxa, o cara já está rampando ali, velho Opa Já tinha um cara ali Vamos, vamos, moleque, cara Agora vai dar bom Eu queria que ela esteja aqui em cima Eita, já tem um jit ali, velho Sai da frente, pô Aí, aí, aí Aí, para, para Boa, boa, boa Aí, acelera Vamos, 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 vamos Pega ele, pega ele, meu cara Vamos acelerar pra cá já Aí, vamos Pega ele, vamos, vamos Ai, ai, ui, ui Não caímos, não caímos Maravilha, maravilha Eita, vamos passar aqui na grava Vai ser fuga, garotada Vai ser fuga, garotada Vai ser fuga Coisa boa, coisa boa Let's go, moleque, let's go Bora, bora, bora Bora, bora, moleque Já começamos bem, ganhando de 1 a 0 aqui Vamos embora, vamos embora, moleque Ah, tem essa daqui Já vou fazer Não, essa daqui não pode Essa daqui não pode Porque a rouca não consegue, moleque Let's go Deixa o like aí Seu like pra apoiar com tudo Vou fazer isso aqui Que eu fiz ali mais ou menos Não, vou fazer a outra aqui, vai Depois eu volto com aquela ali Que eu fiz ali de começo Aí vamos fazer essa daqui Tem um jeito diferente agora De fazer aqui, moleque, cara Um jeito da hora Essa daqui você já conhece Mas vou fazer uma nova ali, velho Vamos, 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 vamos Pega Que bozo, lembro Eu que me ensinou essa aqui ainda, hein Vamos Ai, nossa Não rampou, não rampou Cabu Não caímos Aí, não caímos Era pra cair aqui, moleque, cara Geral, caiu na água Bora, 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 bora Bora, mano Quase deu ruim, moleque, cara Quase deu ruim, gorotada Ainda dá, ainda dá Nossa, mano Era pra fazer E não bom que muita gente caiu na água Olha o cara vindo aí Vai, 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 vai Aqui já era Vai dar bom Ah, não Tem um retorno Ah, o retorno veio O retorno veio, moleque, cara Vamos que vamos Vamos que vamos Vou ver se eu vou rampar pra direita Rampar pra esquerda Rampar pra direita Eita O cara bateu ali, moleque, cara Pega ele, Zuma Spray Pega ele Vamos acelerando, vai Eu tô brincando muito já Tão ganhando E a ideia é continuar ganhando, hein O que eu vou fazer aqui Descer aqui Que vai vir uns caras aqui Mas já vou voltar, ó Ai, ai, ai Não deu, não deu, não deu Putz, calma, calma Ô, bom dia Bom dia Tem umas novas aqui pra vocês, rapaziada Tem umas novas aqui pra vocês Fazer essa Ah, deixa eu fazer essa É, eu vou fazer essa aqui, sim Essa é muito ótima Opa Sabia, sabia Rampi muito Nossa, essa aqui foi complicada, moleque, cara Essa foi Complicada Bora, bora, garotada Let's go Bora, bora Bora, moleque, cara Eu falei que eu tava brincando muito Eu falei que eu tava brincando muito Brincou muito assim Já era, rapaziada Os caras aqui não tem dao, não Os caras pegam mesmo, ó Já tá ficando pra trás da galera A galera já tá ficando pra trás Umas p.i, né Desculpa, confia Pula aqui pra baixo Vai tranquilo Vamos, vamos Pega Fazer isso daqui agora, ó Opa Os caras conseguiram aqui também Eita, eita, eita Tá, pegou os caras aqui, meu irmão Os caras aqui Tá Vamos, vamos, garotada Vamos, garotada Fazer isso daqui de novo, hein Fazer isso daqui de novo Que é muito legal Vai cair em cima Ui, quase Deu, caiu aqui Quem tá ali, tá aqui, né, rapaziada Então dá pra esperar só A galera daí de cima Aí Vamos Aí, ó Boa, 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 boa Já vamos subir ali as mansão Vamos, moleque, cara Vamos, deixa ele cair, cara Já tá Já tá uma 1, pelo menos Já tamo com a 1, pelo menos Não é os caras aqui Começou Na vantagem Eita, volta Bom dia, bom dia Pelo menos não é os caras Começou na vantagem, moleque, cara Ops, rampa ali, rapaziada A gente rampa na ponte, ó Pra galera cair na ponte E eu continuar Aí, uns play boas, uns play boas Ah, tem essa daqui Aí, em cima do tirado Ui, ui Bom, bom Tá bom, tá bom Dá pra ficar aqui já, ó Fica aqui já Aí, dá pra ficar aqui, ó O cara lá me viu, ó O cara lá me viu O cara me viu, rapaziada Vou fingir que vou sair, ó Ah, ele tá me vendo Ele tá me vendo O cara me viu, moleque, cara Vou ter que sair Confesso que tá aqui não Já vamos fazer aqui, ó Bora, garotada Bora, garotada Pega os meus play Pega os meus play Vou fazer a nova aqui, moleque, cara Isso aqui é o que ventei Isso aqui é top Não, Zumas, não Nossa, não deu ruim Rapaz, se perder aqui tá dando azar Ah, tá Rapaz, eu acertei Let's go, moleque, let's go Bora, bora, hein Bora, bora Nossa, 2x1 pra eles, rapaziada 2x1 Vou fazer um fake aqui, ó Bora, 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 Zumas, pra ele Fazer um fake ali já bravo, né Só apesar de se perderem Os caras tá aqui ainda Vamos, vamos Vou rampar ali na frente Só pra cá E tirar direto aqui, ó Aí vem pra cá Vem pra cá de novo Oh Ramparinho terá lá na frente Após ela Ih, deu, não deu Eita, não deu, não deu, não deu Não tem que virou Volta, volta Olha o fake Ai, ai Ai É só pra pedir ela Ela, ó Só começou um Bom dia Agora vai, moleque, cara Agora vai Eita, os caras aqui Nossa, não Como é que eu Mano, eu tô errando os pg que eu treinei pra caramba Eu tava acertando tudo Hoje é o dia do azar dos meus pg Olha os caras aqui, ó Hoje é o dia do azar dos meus pg Não é possível, rapaziada Não é possível, moleque, cara Olha o fake, olha o fake Caraca, nem li praticamente conseguiu Ô, ô Nossa, os caras tão na cola aqui, velho Mas hoje é o dia do azar, hein Fazer um treino aqui que é muito boa Muito difícil, mas muito boa Ai, eu errei, errei, errei Errei pra frente, errei Caraca, eu tô falando Não é possível Hoje é o dia do azar, moleque Cara, os zooms Mano, tava muito bom Até eu começar a gravar Até eu começar a gravar, moleque Cara Tá de brincadeira, velho Bora, bora Vou sair daqui Aqui tem pouco pg, né Vamos explorar mais os outros cantos aqui Sai daí, pô Sai daí, pô Vou fazer essa aqui que a maioria não acerta Perfeito Ó, os caras ali E todo ele veio Poxa, não sei como tem cara aí, ó Tem cara ali, tem cara ali Não sei como tinha cara ali, velho Ainda perdido Vamos, vamos Fazer aqui só pra cair na frente Tranquilo Ah, vou fazer essa daqui Essa daqui é boa também Mas difícil pra caramba Ah, lá, ó Bati no poste de novo Pelo menos não caímos, né, cara Vamos que vamos Bora, cara Bora, que os caras tão apertando nós Opa Os caras tão apertando nós aqui, fruta Eita, o cara caindo ali, velho Deixa, já passou Fazer essa daqui Essa daqui é nova, hein, rapaziada Essa daqui é nova Tem uma parede Cai aqui em cima do treco, ó Muito pouco, muito pouco, cara Muito pouco, rapaziada Bom dia, bom dia Fazer daqui, ó Que os caras só capazes fizer daqui, ó Parece fácil, né Porque eu acertei bonitinho Vamos, vamos Pega ele, pega ele, meus filhos Pega ele Pega ele, meus filhos É dois Boa Nossa, meu Deus, eu mostrei Nice demais, garotada Nice demais Agora é só se esconder Só se esconder, rapaziada Só se esconder Vai ficar achando que os homens Vai ser pega aí, meu irmão Vou subir lá no morro Vou subir aqui pra cima Olha lá, olha lá Tem ninguém, tem ninguém Ninguém veio, ninguém veio Mas ainda tem chance deles verem Então vamos esconder aqui, ó Tá ótimo, aqui tá ótimo Que dificilmente alguém vai passar pro mina Bora, bora, bora ιά, pegamma, caramba Bora, bora, bora Bora, bora, rapaziada Conseguimos empatar Vamos continuando, pressionando, meu irmão Cara, vou fazer esse daqui, ó Esse daqui, brava Uh, oh, perfeitinha, meu irmão É só pra ficar confuso Na área desse aqui, ó Bora, bora, bora Só pra frear Só pra fuzir aqui, ó Só pra os caras mapparem Opa, opa, opa O Jean aqui, let's go, moleca, let's go, vou fazer a boa aqui, deixa eu voltar pra cá, tem uns caras aqui já É, eu sabia que ia ter, né, mas os caras viram rápido, vou fazer essa daqui, moleca, essa aqui é boa, hein Errei, 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 nossa, errei, era ali, ó, passei, passei, rapaziada do Teco, queria fazer Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, senão eles vão desconfiar da onde levaria aqui Aí, bora, bora, bora Let's go, let's go, moleca, essa aqui, ó Eu vou voar Aí, calma Só que o ideal é cair lá em cima, lá em cima é melhor, aqui não tem muita vantagem Bora, vamos, 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 vamos que vamos, rapaziada, deixa o like, vira mesmo rei aí na FM Global, cara Você tem carro com os meus prayers todos os dias aí, fechou? Batendo papo com a gente Essa daqui continua reto lá em cima Ó, nossa, perfeitinha, mole, cara, perfeitinha Perfeitinha demais Ah, garotada, vai dar bom, vai dar bom Tem um cara de carro aqui Aí, garotada, deu bom, deu bom Mano, agora é só esconder Com calma, porque normalmente quando não acelera Você não cai Aí, moleque, cara, vai dar bom, já era Já era, já era, já era Aí, pô, aí, pô Caraca, assim jogamos muito Jogamos muito, moleque, viramos agora, hein Agora é só fazer os pontinhos pra nós terminar ganhando Vamos, vamos, moleque, cara Vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Bora, Zulisplay, bora, Zulisplay Tá 3x2, né, parece Mas vocês sabem o placar certinho aí Zulisplay aqui agora ficou um pouquinho perdido no placar Let's go, let's go, moleque, cara Fazer isso daqui, ó, mas pra rampar direto lá embaixo, moleque, cara, ó Aí, ó, perfeito, perfeito Nossa, muito bom, muito bom Agora é só acelerar Gente, agora vou acelerar com tudo Pra rampar pra esquerda pro prédio Uh, uh, gente, quase, quase Quase, quase, rapaziada Quase o Zulisplay Nossa, mano Aqui Cai na rua Opa, que isso? Vamos, vamos Olha Só que os caras vão Ah, os caras tão cercando ali já Isso, é caro pro outro lado Então tá Já vão voltar Vamos voltar Os caras cercando ali Vamos quebrar esses caras da cerquinha aí Bora, rapaziada Esses caras da cerquinha aí, né, moleque Vamos vir pra cá Pra não dar pra os caras No mato Tem uma aqui que é muito boa É nova Mas é muito difícil de fazer, rapaziada Agora eu vou acelerar Aqui, ó Ah, eu passei, mano Bati no freco e passei, cara Que azar, mano Bom dia, bom dia O banco já tá acabando o deslecado, ó Bom dia, bom dia Nossa, rapaziada Que azar Que azar Será que eu acelerar isso aqui? Ah, deixa, deixa Opa Contrapé Esse contrapé é bom, tá Parece muito simples, mas é bom Mas é bom pra caramba, moleque Pra cá Ui, ui Nossa, errei Errei Que susto Calma, calma Bora Tá, vamos voltar a acelerar Vou voltar a acelerar Vou fazer uma muito boa aqui Quer ver? Essa daqui é muito boa Uh, botinaquina Cara, eu tô batendo só Tô ficando só no quase, velho Não é possível uma coisa dessa Vamos, vamos, vamos Pra cá, vou Não, vamos fazer de novo Ah, tô ficando só no quase aqui, cara Qual foi, velho? Pega ela Ih, tá devagar aí, moleque, cara Aí, eu tô só andando Se ela tá ficando, hein Boa, boa Perfeita, perfeita Quem vem? Quem vem? Ih Só o Jean que vem Mas ele se usa colando Lá no outro, rapaziada Pode ser agora Pode ser agora Pode ser agora Pode ser agora Só tá vindo ali Mas vem atrás, velho Boa, 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 garoto Boa, boa, boa Acelera Acelera Só pra cair na rua Perfeito Perfeito demais, moleque Cara, vamos pegar nós nunca, pô Vamos pegar nós nunca, moleque Cara, já era, garotada Nossa, um cara ali, velho Um cara ali Será que ele viu, me vê? Ah, beleza Vai daí, truque O droide me viu, velho O droide me viu O borão vai pro CJ Nossa, foi quase Foi quase, garotada Boa Mas tamo ligeiro, hein Tamo ligeiro Tamo ligeiro Esse cara tá acabando aqui Agora só no corrido Só no escorrer O cara veio pra cá Mas acho que não vai devagar pra estar aqui Boa, boa, boa Eita, o cara ali Volta, volta, volta O cara ali embaixo Aí, vamos correr ao contrário de onde esse cara tá, né Rapazes? Vamos ficar aqui, ó Pronto, pronto Boa, aê, cara O cara Dei duas flugas praticamente aí, hein Quase duas aí, hein Fugir e o cara me achou Fugir de novo Vamos, garotada Vamos, garotada Vamos Bora, bora Azumas Play Bora, Azumas Play O bom que nós tamo na vantagem Tamo na vantagem, porém, só de um ponto, né Vou fazer isso aqui, ó Eita, quanta gente Olha o futebol feio, galera Aê, Azumas Play Aê, Azumas Play Ola Só lê, molequeado Só lê, molequeado Só lê É, ó Vamos pra aqui Volta, volta Aí, vou fingir que fosse Que na verdade eu vou voltar aqui, ó Aqui dentro aí Porque muita gente nem não vai entender Bora, bora Vamos, vamos, garotada Vamos, garotada Vamos Vamos que vamos Volta Eu não posso encontrar Minha vida Aê, Azumas Play Ah, tem gente aqui, velho De todo canto aqui, na verdade, né Ai, ai Olha o batendo Oh 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 Foi seca ali, velho Foi seca ali, rapaziada Pega ele, moleque, cara Pega ele Olha o fake Olha o fake Bora, bora, bora Bora, bora Nossa, meu pé é doido Olê, olê, olê Olha essa daqui Boa Eita Eita, pega Escolheu um péssimo lugar pra vir, moleque, cara Um péssimo lugar pra vir, velho Foi aonde aí, garotada Foi aonde aí, pô Vamos, vamos, moleque Deixa ele fugir, não Apesar que não tem como deixar Aê Bora Acelera Ai, ai, ai Bora, bora, bora Aê, corre Ih, tá acabando, tá acabando É fuga Aê, garoto Ah, um cara perdido aqui, velho Sai daí Bora, bora Vamos esperar aqui Só tem ele Tinha, tinha Tinha ele Tinha só ele Tinha só ele Agora só os umas peixes Meu Deus, cara Só os umas peixes Meu Deus Calma que ele pode vir ainda, velho Nossa, quase cai aqui Eu tô Vou esconder aqui Porque aqui já era, ó Olha lá Os caras vão se passar aqui Não vai passar não Mas se passar, ela vai passar Só pra tirar um dó Ah, ele me viu Não, não me viu Volta Aê, deu certo Deu certo, deu certo Deu cara Vamos ver se vem outro Aí, vai vir não Que acabou mesmo Que acabou Vou ficar aqui, ó Aí eu peguei esse dinheiro E falei pros caras Que eu ia comprar um PC e tal E os caras Ixi, eu vim em Itacrítica Aí eu falei Mano, você vai gastar isso tudo no PC, cara Para com isso Comprou uma motinha pra você aí Porque eu tava com uma CG150, né E os caras criticavam Fala, mano Comprou uma motinha pra você Comprou um carro pra você É... Ixi, aí os outros me zoando Aí eu prefiro gastar 5 mil em mulher Do que em um PC E me criticando Então assim É... E minha família me apoiando E eu independente do que os caras tá falando Mano, eu quero um PC Gamer Eu quero tentar investir Então já era Os caras podiam me zoar Não era de agora Que eu estava me zoando Desde pequeno Desde pequeno Então assim Eu não consegui muito Mostrar a minha felicidade Porque o cara que me ajudou O cara que estava sempre comigo Ele não estava Não viu isso acontecendo Tipo, pertinho de ver Ele não conseguiu ver Então assim Eu fiquei muito feliz Mas ao mesmo tempo Eu não consegui Mostrar tanta felicidade Pro algo que eu gostei Porque eu queria mesmo mostrar Ter mais felicidade Compartilhando com o meu irmão Mas eu não consegui Música 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 Se nada estivesse acontecendo Porque se você faz o bem Se você faz o que é certo Lá na frente você vai colher Você vai crescer e você vai dar certo Então você não precisa se preocupar Com quem está tentando te derrubar Essas pessoas automaticamente lá na frente elas não caí Então eu aprendi muito isso na vida Mesmo os que já me questionaram Já quiseram falar alguma coisa Eu nunca respondi Nunca debati Automaticamente eu nunca arrumei uma treta Porque eu nunca dei continuidade A isso Porque eu nunca dei continuidade A isso Comprei o PC Gamer Comprei o PC Gamer Graças a Deus as coisas começaram a dar certo Depois aí Agora depois os caras só elogiando Aí fala caraca mano, deu certo Olha o canal crescendo Não sei o que e tal Um amigo meu até chegou em mim e falou Mano, eu fui uma das pessoas que te criticou Da sua decisão de comprar o PC Gamer E cara É complicado Eu fui uma das pessoas que te criticou E você conseguiu né mano O bagulho Tá dando certo Amos Vamos atualizar aqui até aparecer a live Mostrando que eu estou vivo Mas ainda não está dando para ver a live aqui Vamos lá. Vamos lá.